Pessoal, eu tenho algumas restrições aí, e essas restrições estão se acabando. Senhor, a senhora tem muitas pessoas que estão jogando no museu. Senhor, eu não ouvi. Eu quero vergonha disso. Eu digo que é vergonha disso. Preciso? É, só o problema é que eu tenho certeza de que isso aqui. É a presença do sofrimento, de um tempo que não foi, e isso foi perdido. Obrigado, João. Eles olham pra mim e falaram. Alguém falaram pra mim e perguntam pra eles, né? E falam o seguinte, escolhe isso aí. Quando eu não me esconde, isso aí você toma vergonha. Vergonha. Não, 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 não. Vergonha é uma estrela, cara, ex-presidiado do primeiro. Eu não, eu não negociarei a minha dignidade pela minha liberdade. Não, eu pago o que eu passo, eu só tenho que passar. Mas não vou levar a minha dignidade pela minha liberdade. Lúcio que me sábio. E entrando no partido de direita, merece palmas.